Tudo bem, pessoal? A gente já conversou sobre média, moda, mediana, que são as medidas de tendência central. Existem várias maneiras de calcular a média. A média aritmética, sem dúvida nenhuma, é uma das mais utilizadas, mas uma também que aparece muito e vai aparecer quando a gente estiver estudando dados agrupados, é o que a gente chama de média ponderada. Para ter uma ideia do que é essa média ponderada, a gente vai fazer um exemplo. Então, imagine que vocês foram realizar um concurso, que é muito comum em algum momento da vida a gente fazer provas para concurso, seja de qualquer área que for, a gente acaba sempre passando por isso. Imagine que durante esse concurso você teria que passar por três avaliações e não uma só. Então, são etapas distintas. Você tem três etapas. Vamos imaginar que na primeira etapa você teve um desempenho de 0 a 100, vamos imaginar lá, de 70 pontos. Então, você ficou ali na média. Na segunda etapa você foi melhor, você já tirou 80 pontos. E na terceira etapa você foi melhorando cada vez mais e tirou lá seus 90 pontos. Então, lógico, como você fez várias etapas, como é um concurso, vai ter que ter um ranking, uma escala, para saber quem na pontuação está na frente do outro. Utilizando média aritmética simples, o que nós faríamos? 70 mais 80 mais 90, divido por 3 e acabou. Isso seria a média aritmética. Só que não. A direção do concurso resolveu pontuar cada etapa de maneira diferente, de acordo com aquilo que ele achava prioritário. Então, ele achava que uma das etapas, aquilo que você ia desenvolver lá no teu futuro trabalho, era de extrema importância e ele valorizou aquilo mais do que a outra etapa. Então, ele pode fazer isso e ele pode também valorizar isso aqui da maneira que ele quiser, da maneira que ele bem entender. Então, ele falou, a prova 1 era um conhecimento mais geral, não era tão específico. E eu resolvi dar o que a gente chama de peso. Ele falou que isso aqui tem peso 2. Já a segunda prova, ela tinha uma importância maior no contexto para ele. E ele falou, não, essa aqui tem peso 4. E a terceira etapa passou a ter peso 4 também. Vamos imaginar. Então, ele definiu assim. Primeira prova tem peso 2, a segunda peso 4 e a terceira peso 4. Ou seja, ele colocou pesos maiores aonde ele julgava de uma importância maior. Como é que eu vou fazer para obter a minha média final agora? Eu também preciso saber como é que eu fui nesse concurso e eu preciso do meu resultado final. Diferente da média aritmética, aonde a gente simplesmente somava os valores e dividia por 3, eu tenho que levar em consideração o peso respectivo de cada uma das etapas. Então, agora eu vou mudar um pouquinho. Eu vou utilizar aqui exatamente o mesmo símbolo, o x barra. Alguns costos de colocar por ser média ponderada, um pzinho aqui embaixo ou mp. Aí fica a critério de cada um. Em geral, nós usamos exatamente o mesmo símbolo. Esse 70 aqui, você vai ter que pensar da seguinte forma. É como esse 70 aparecesse quantas vezes? Duas vezes. Essa é a ideia do peso. É como se fosse 70 e 70. Em vez de uma se tivesse feito duas avaliações. Então, o que eu vou fazer? 70 vezes 2. Aí eu estou, respectivamente, cada um dos pesos associando a cada uma das provas. Já na outra etapa, você tirou 80, você melhorou e o peso dela é 4. Então, é como se 80 aparecesse 4 vezes. Então, 80 vezes 4 mais 90 vezes 4. Ah, e dá vontade de fazer o quê? Vou dividir por 3. Eu fiz 3 provas. Só que não. Você não pode dividir por 3. Até você teria um valor extremamente alto. Depois, se quiser fazer, você veria que não teria sentido nem o valor que você iria encontrar. Lembra que a gente falou que como 70 aparecesse duas vezes? 80, quatro vezes? Então, você vai dividir pela soma dos pesos. Essa é a diferença quando você está trabalhando com média ponderada. Então, agora eu vou ter 2 mais 4, que é o peso da segunda prova, mais 4, que é o peso da terceira prova. Agora sim, eu vou ter a minha mente ponderada. Então, eu vou precisar fazer 70 vezes 2, 140, mais 80 vezes 4, 320, mais 90 vezes 4, 360. E vou fazer essa soma geral, que vai dar 820. Aqui, 2. Mais 4, 6. Mais 4, 10. E 820 dividido por 10, 82. Essa é a tua média final no concurso. Espero que os outros não tenham ido tão bem também, aí você ficaria bem colocado no concurso. Então, média ponderada, nada mais é do que, respectivamente, cada um dos valores. Aqui eu dei o exemplo de uma prova, mas pode ser em qualquer outra área, em qualquer outra situação. Você levar em consideração o peso de cada um dos valores da variável e dividir pela soma dos pesos. Tranquilo? Se você, para aqueles que gostam, e é importante, até uma questão de familiarizar, quiser utilizar também fórmulas, você pode também, sem problema nenhum. Usa a notação do somatório. Seria o somatório da tua variável vezes os pesos, chamando de p. Então, somatório de x vezes p. E tudo isso dividido por quem? Por p, 1 mais p2, mais pontinho, até um pn. Ou, se você quiser deixar um pouquinho mais bonitinho, somatório da variável vezes os pesos, e usar somatório de p aqui também. Fica a teu critério. Portanto, que você entenda a diferença da média aritmética e da média ponderada. Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!